E aí Baraka, Baraka é tu mano? Tô na live cachorro Bom filho da puta, tô dando gosto em mim e safado? E aí Baraka Oi tio, mas... Eu sou o arroba, tá me seguindo por causa de queijo Oxi demônio, como é teu nome? Como é teu nome? Tu chama, tu chama Meu nome é Gabriel Gabriel, tá gay né Gabriel? Que isso Caralho, caralho Coitado, vai se foder Alícia Quer cair onde? Quer cair onde? Fala aí Vou te matar Não sei, cê que sabe Se nada, né? Tonimá, Tonimá, Tonimá Tamadei, Tamadei, Ramadei Ramadei Ramadei, Tonimá, Tonimá Ramadei, Ramadei Como é que cê sabe que sou eu, véi? Como é que cê sabe? Ô Gabriel, cai em... Cai o SP, cai o SP aqui, Gabriel Como é que o moleque me achou, véi? Tô na live Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho, como é que esse moleque me achou, porra? Tô na live Que porra é essa? Caralho Meu amigo Meu... What? Que porra é essa? Caralho, que porra Meu Deus Meu Deus, olha isso Tô animado, seu chinês Tô animado, pelas da puta Puta Meu... Meu amigo Caiu o mapa todo aqui Porra, corre, cara Ah, dá um muro já, véi Sai, para de me dar muço, seus viados Meu Deus, uma arma, pelo amor de Deus, baraca Baraca, filha da puta, pega uma arma Um... Do... Do... Calma aí... Calma aí, calma aí, baraca Eu, o... Calma aí, eu, 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 eu... Boa! Isso aí eu matei ou não?